Ah, quero ver anjos no ambiente, eu quero outra dimensão Eu quero graça, quero poder, eu quero os anjos Todo este lugar pra ti, vejo a liberdade de voar Todo este lugar pra ti, Senhor, que o som não bater com as quais as as quero ver Todo este lugar pra ti, vejo a liberdade de voar Todo este lugar pra ti, Senhor, que o som não bater com as quais as as Todo este lugar pra ti, vejo a liberdade de voar Quero chorar em tua presença, já não importa quem vai ver Eu com a tua ordem, o meu rosto molhado, eu recebo poder Hoje eu não vim assistir tudo, hoje eu vim pra cultivar E se você está aqui no final, eu quero voar, voar, voar Todo este lugar pra ti, vejo a liberdade de voar